Piazada, estamos tudo parados aí, domingo, o que nós podia fazer, né? Ô, mas se nós fossemos pescar, não é? Eu uso livre com pescar, eu tenho que tirar minhoca, fazer a massa, dar serviço. E eu quero ficar bem aqui, dormindo, que bem, Eduardo. É que tirar minhoca tem que te abaixar e dorar muito minhas cadeiras. E fazer massinha dá muito sujeira, né? E a briga de sujar as louças lá na casa. Que pena, Piazada. Eu ia levar uma caixinha de broma pra nós. E eu trouxe esse aqui pra nós estampar. Ah, não, mas daí, se é assim, daí, então nós vamos, deixa que eu tire as minhocas lá. Eu vou lá junto também, arrancar minhoca, que não dói muito minhas cadeiras. Isso é coisa psicológica da gente. E eu vou lá fazer massinha, a mulher do quê? Mas eu já tô acostumado. Ah, veja bem, foi só mostrar o gole pros homens que se aligeraram. Ô, turma, se eu não ajudo, caga, né? Só fica aí segurando essas coisas. Eu não vou se abaixar muito quando eu vi essa cadeira, mas tô aqui dando apoio moral. Olha o tamanho da minhoca lá, turma. Pega na minhoca. Não posso se abaixar? Meu Deus do céu, Maldicírio, o que que você tá fazendo aí? Olha a bagunça nessa casa. Ai, meus tapetes, você suja tudo. Me ajudar a limpar, você não me ajuda, né? Daí pra fazer essa sujeirama aí. Meu Deus do céu, minha, você exagerada, só tá fazendo uma massinha pra ir pescar. Mas, meu Deus, você precisa fazer essa bagunça aqui? Por que que você não foi fazer essa massa lá fora? Mas que bagunça, Márcio, eu não tô vendo bagunça nenhuma. Eu vou fazer minha massa e vou pescar, depois eu limpo isso daqui. E me dê licença que eu já tô atrasado. Meu Deus do céu, você, por que que você foi fazer só duas varas? Agora a gente tem que ficar segurando a mesma vara. Olha, roscou. Deixa que eu pego o peixe, velho. Ah, o importante é que nós vamos pegar peixe, né? Claro, por que tá segurando duas varas só não quer dizer, né? É, na verdade o vinho só pra segurar o gole, que a pescaria é só pra destampar uma mesmo. Essa aqui é a urja pesada, vamos ter que atacar o vinho então. Que bonitinho, velho. Não tem como tomar, né? Olha lá, mas dá um gole desse vinho, ó. Não, seu vô, Sir, esse aqui não vai dar pra nós destampar hoje. Esse aqui é caso uma cobra pegue nós, hein? Não, não, mas cobra aqui nesse mato não tem, eu conheço bem aqui, não tem cobra. Não, mas esse aqui tem que guardar, vamos destampar só, se nós achar uma cobra, hein? Mas não tem cobra, não tô te falando que não tem? Ah, não tem cobra, tá aqui o saco de cobra, pode me dar o vinho aí. Quantos mil curtidas, você viu, Tonho? Umas cinco mil curtidas, né? Tem que ter bastante curtidas, porque não deu nenhum peixe, né? Não. Piazado do céu, nós vamos ter que comprar um peixe, porque se eu chegar lá na casa sem o peixe, a mulher vai me matar, pau. Mas daí é pior que você vai chegar com o peixe carimbado, né? Ah, mas... Peixe carimbado. Não dá que tirou ela.